E aí galera, beleza? Tito Tutors na área de volta com mais um vídeo aqui pra vocês do canal. Bom pessoal, a GearBest nós sabemos que ficou um bom tempo sem dar boas promoções aqui pro Brasil. Mas parece que a loja está mudando e hoje eu vou apresentar pra vocês 4 promoções que estão rolando lá na loja que realmente está valendo bastante a pena você adquirir algum produto se você queria comprar um smartphone ou algum outro produto de tecnologia. Você vai ver que tem promoções bem interessantes e lembrando que eu deixo os links todos na descrição pra quem quiser conferir mais de perto e ver mais detalhes dos produtos que estão em exposição na promoção, beleza? Vamos lá então, partir pra mais um vídeo aqui do nosso canal. Bom pessoal, então a primeira promoção que nós encontramos aqui é de 72 horas da GearBest. Eu vou deixar essa página na descrição. Aqui pessoal, você vai encontrar diversas promoções de diversos produtos diferenciados, tá? A gente tem aqui, por exemplo, um laptop que custa R$1.736, né? O tablet aqui também de R$643. Tem aqui o Mi Notebook Pro que custava R$4.221, tá saindo por R$3.255. Tem aqui também um DJI, né? Um drone super legal. Tem aqui também, pessoal, um robô aspirador aqui da Xiaomi que está custando R$1.162. Então tem várias promoções aqui super interessantes. Aqui também, pessoal, a gente tem uma outra página. Essa é a segunda página de promoções aqui da GearBest. que vai aqui de junho, vai aqui do dia 17 de junho até 9 aqui de julho, tá? Com páginas de promoções diferenciadas. Aqui a gente tem o UmiDigi Z2, lançamento da UmiDigi. Parece bastante com o iPhone X esse smartphone. E custa aí R$968. Ele tem 6 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. Tem aqui o OnePlus 6. Estava custando R$2.411. E nessa promoção, você consegue encontrar ele por R$2.411. No caso, já até acabou, né, pessoal? De tantas pessoas que compraram, você pode ver aqui que já acabou o estoque. Mas, assim, super bacana. Promoções muito legais mesmo. Tem aqui também, pessoal, uma promoção incrível, né? Que é do Numbia Z17. Custava R$1.396. Nessa promoção, tá saindo R$658, pessoal. Bem baratinho. E tem muitos outros produtos que vão ser desvendados, conforme o tempo aí. Pra você conferir as promoções. Tem aqui também, pessoal, uma promoção super bacana da Copa do Mundo, pessoal. Você encontra aqui diversos smartphones nesta promoção, né? A gente tem aqui o Xiaomi Redmi S2. Smartphone muito bonito que custa R$620 nessa promoção. Tem várias Action Cameras aqui também. Câmeras de ação, que faz bastante sentido, né? Já que estamos falando de esportes. Peguei essa aqui, inclusive, pra análise, tá, pessoal? Logo, logo, a gente vai analisar ela com vocês. Já posso dizer que é uma câmera excelente. Tá saindo R$465, muito legal. E tem outros vários produtos, como camisetas aqui, por exemplo. Bom, a gente tem aqui também promoções da Xiaomi, pessoal. A gente tem aqui uma sondbar da Xiaomi, que custava R$124. E nessa promoção, tá saindo R$95, tá? Depois a gente tem aqui o Xiaomi Mi TV Box, que custava R$69. Agora tá saindo por R$55. E tem aqui vários relógios da Xiaomi também, inclusive aqui a Mi Band 3, que custava R$241 lançamento da Xiaomi. Agora tá custando R$155 nessa promoção. Então, pra quem tá querendo comprar, vale muito a pena. Tem aqui também, pessoal, uma TV, né? Da Xiaomi, que tá custando R$2.162. Agora tá saindo por R$1.430. É uma TV e monitor de 43 polegadas, né? Então vale muito a pena, né? Realmente, o preço tá bem em conta. Mas, você sabe que se for comprar coisa grande, vai ser tributado. Mas eram essas as promoções que eu queria mostrar pra vocês. O link das quatro páginas que eu mostrei aqui vai ficar disponível na descrição do vídeo. E é isso, pra quem quiser comprar. Momento muito bom que a Xiaomi tá nos proporcionando aí. Pra encontrar promoções super interessantes. E aí, gostou desse vídeo? Deixa o seu gostei aqui embaixo, compartilha nas redes sociais. E se inscreve pra não perder mais nenhum vídeo. Bom, nós temos o encontro marcado no meu próximo vídeo. E enquanto isso não acontece, você pode conferir a nossa série de análises e reviews aqui do canal. E se você não sabe como comprar na Gearbest, é só ver o outro vídeo que já fizemos aqui com o passo a passo completo. Pra você conseguir comprar na loja por boleto. É isso aí, até a próxima então com mais um vídeo. Valeu e tchau, tchau.